Vamos a final do Katá Feminino. Eu tive a oportunidade de estar no Campeonato Brasileiro, Brasília, 2024, e ficar bem próximo do Kotô para fazer a filmagem. Então foi uma filmagem muito boa porque ficou realmente próxima, consegui captar aí momentos interessantes, com uma boa resolução. E essa final do Katá Feminino foi muito interessante, muito emocionante, porque são as gêmeas do Karatê, né? A Gabriela e a Yasmin, elas treinam o Karatê há muito tempo, eu acompanho a trajetória delas na internet. Elas começaram a postar nas redes sociais, logo após a pandemia, e os treinamentos, as dificuldades que elas vêm passando, e a evolução, deu para ver muita evolução no Karatê delas. E foi emocionante por elas serem gêmeas, também por elas apresentarem o mesmo Katá nessa final. Elas fizeram o Katá Chantaniara Kuxanko, é uma versão muito parecida com o Kankudai, né? No Karatê Shotokan. O Kankudai é um Katá Shotokan, e o Kuxanko é uma versão original do estilo Jitorio. A Sandra Sanches executa esse Katá com muita maestria também. Então, eu só quero dizer para vocês que eu não queria ser árbitro dessa disputa, porque os árbitros realmente tiveram muita dificuldade. As atletas são parecidas fisicamente, tecnicamente, e executaram um excelente Katá. Foi uma grande final, muito, muito emocionante mesmo. Eu fiquei muito feliz em poder prestigiar esse momento aí, e quero mandar um grande abraço aí para as gêmeas, porque eu sou muito fã delas. Acho que elas são uma nova geração aí do Karatê brasileiro, que está chegando com tudo, com muita força, e elas têm muito potencial, muito futuro. Vamos acompanhar agora e vamos curtir esse Katá. Lembrando que, Katá Kanku Dai, no Karatê Shotokan, nós temos estudos, treinamentos, passo a passo. Se você gosta de Katá, quer aprender a Katá, Clube Karatê X. Clica no link em cima aqui do vídeo, no final, que vai ter o link para você visitar a página do Clube Karatê X, e ver como que você pode ser membro, para você ter acesso ao passo a passo e o treinamento desse tipo de Katá de competição. Você consegue perceber muita força explosiva, qualidade técnica, transições de base. Um bom árbitro, ele deve principalmente avaliar os pés, os calcanhares, as transições, as mudanças de direção, o equilíbrio, os fundamentos do Karatê, respiração, encaixe do quadril, zanxin, quimê. São muitos fundamentos do Karatê envolvidos. A respiração, e por aí vai. Nesse momento eu resolvi levantar um pouquinho a câmera, para pegar um ângulo melhor. O pessoal pode achar que o ginásio não estava cheio, mas está. No outro canto, você vai ver, é que um lado da arquibancada ficou praticamente vazio, e todo mundo ficou no outro lado, para poder ver bem de pertinho as disputas. e ali só ficou os hábitos e o pessoal da organização do evento. O pessoal diz que não conquista o menjadi espelos, 구, que a saída é a rabbi em 아니ão… Vamos lá, a apresentação da atleta Aka. Agora vamos à apresentação da atleta A.O. com a faixa azul. No Karate WKF, um atleta disputa com a faixa vermelha e um atleta disputa com a faixa azul. Independente da graduação que ele esteja, independente da faixa original do atleta. É apenas para diferenciar no esporte. E o atleta vermelho, o atleta Aka, sempre executa primeiro o Katara. Então, a atleta Yasmin se apresentou e agora a atleta Gabriele vai se apresentar como A.O. E para surpresa, o mesmo Katara. Para aumentar a dificuldade na avaliação dos árbitros. Agora eu vou fazer um pedido para você que é praticante de Karate Shotokan. Que é o meu estilo. Identifica nesse Katara movimentos em comum. Quais movimentos são parecidos, são próximos. O Katara Shotokan. O Katara Kan Kudai. Você consegue perceber que tem muitos movimentos em comum, muitos movimentos parecidos. Muitos movimentos que você percebe que foram originados desse Katara. Obviamente que como são estilos diferentes, há várias diferenças de base, várias diferenças de postura. Vários golpes diferentes. Nós estamos falando da história do Karate. Mas você consegue também identificar aonde estão as técnicas. Onde estão os golpes, as bases, as posturas. E o que pode ser feito em comum. O que pode ser aproveitado e aprendido. Até mesmo para fins de Bunkai, de aplicação do Katara. Nós fizemos também a filmagem e os comentários do Katai Kip. Que teve a apresentação de Bunkai. Logo após eu vou postar aqui no canal também. Obrigado. 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 E o mais interessante é que as gêmeas do Karatê, elas treinam juntas. Elas treinam juntas. É muito legal. Muito bom ver isso. E aí, quem você acha que venceu? Vamos lá. Chegando a hora da decisão. Os árbitros já estão ali. Indicando as suas notas do sistema. Eles colocam a nota no aparelho do celular. E o sistema vai fazer a computação da média. Vai cortar as duas notas mais altas, as duas notas mais baixas. E vai apresentar no placar. Agora o árbitro se dirige até o centro do Kotó. Fica entre as duas atletas. E ele vai anunciar a atleta vencedora. Nesse momento é o coração batendo a mil, né? Aô. Gabriel Henrique. A mana. A nota foi 40.3 contra 38.9 da Yasmin. Essa foi a avaliação dos árbitros. Então, vamos para o próximo Katar. Espero que você tenha gostado dos nossos comentários. Espero que você tenha gostado desse Katar aí. Um grande abraço. Os! Não esquece de curtir o canal. De assinar. E deixar até um comentário aqui no vídeo. Os! Não esquece de curtir o canal.